Agradecemos por esse favor, como é bom o Senhor estar na Tua presença. Espírito Santo, obrigada por estar entre nós, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade na nossa vida e continua, Espírito Santo, agindo conforme o Teu querer. Amém, Deus? Amém! Amém? Amém! Nesse momento eu quero passar a autoridade para a pastora Ita Nilde, que está para a continuidade a este corpo nessa noite. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Amém! Amém! Glória a Deus! Já dos irmãos capazes do Senhor, amém? Amém! 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 Glória a Deus, aleluia! Mais uma vez, desculpa os irmãos. Irmãos, eu quero te abençoar, vai dar uma compra. Esse negócio de pastora buscar, correria. Já tem contas, já se soporta. É? Já tem contas. Vai, 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 vai. É bom, vai, vai. É bom, vai, vai. É bom, vai, vai. É bom, vai, vai, vai. Amém? Mas, glória a Deus, né? Pusco a dor de coração. Só se não der medo, porque, né? Mas, graças a Deus, né? Estamos com o carro, com a pastoração de você. Mas, glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, precisamos dar saúde, precisamos dar condições para buscar, né? Porque Deus é fiel. E, quando a gente faz para o Senhor, Deus é maravilhoso, né? E nos honra, nos abençoa, Senhor, amém? Estamos felizes nesta noite, né? De estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus a vida de cada um nesta noite, né? Toda a honra e toda a glória, repara o Senhor, amém? Repito, irmão, para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração, amém? Mais oração, mais poder, né? O crente que ora, Jesus, na busca, o crente tem vitória, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Deus, mais uma vez, eu quero te glorificar. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Deus, porque grande, Senhor, é a tua presença aqui neste lugar. Senhor, porque até mesmo, Deus, onde nós chegamos aqui, o Senhor já fazia o presente aqui neste lugar. Deus continua, Senhor, meu Deus, meu Pai, fazendo a tua vontade, Deus, aqui neste lugar. Porque toda a honra e toda a glória, a sua verdade é para ti. Senhor, nesta noite, Senhor, é o motivo de te glorificar. Senhor, a gente te agradecer nesta noite é tudo de ação e graça. Deus, Deus, eu quero te agradecer pelas nossas vidas, pelas vidas de cada um aqui nesta noite e pela filha do teu século, que faz mais um ano, pela filha do pastor Mauro. Deus, eu vou te dar uns abençoando. Senhor, faça a tua vontade. Deus, faça o meu querer aqui nesta noite. Senhor, eu tomei o teu corpo, a tua igreja. Deus, toma cada vida aqui nesta noite. Deus, vai tocando, vai impactando, Deus. Se alguém aqui entrou por essas portas, amorteado, triste, Deus. Amém, eu tocando, amém, Deus, o teu corpo, a tua igreja aqui nesta noite. Deus, acalma teu exército de anjo que nem te lua. Deus, vai reprimindo, Senhor, toda a glória, todo o lefote, todo o laço, toda a armadilha, toda a oração contraia, toda a palavra de maldição, Deus. No meio do teu corpo, na tua igreja, Deus, eu tocando, retenho nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia. Deus, tomei o teu corpo. Deus, toma em cada vida, cada coração nesta noite. Deus, vai enchendo, Deus, vai tocando, vai renovando, vai restaurando. Deus, vai alegrando, Senhor, meu Deus, meu Pai. Toma o lar, Senhor, toma a família, Deus, te ganha logo nesta noite. E vai enchendo, vai renovando, Deus, vai tocando nesta noite. A cada coração, a cada filha, renova, restaura, reenche o teu corpo, a tua igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Faça, Deus, a boa vontade. Deus, que mais eu vou diminuir. E se ouve a crescer, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus, amém, Deus. Pode sentar. Amém? Eu quero deixar para a meditação. Salmos, amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Salmos 59. Amém? Pode ficar sentado, que eu vou ler, amém? Salmos 59. Salmos 59, que diz assim. Salmos 59. Livra-me, meu Deus, meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus aniversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salmos 59. Salmos 60. Pois que ele arra-se lá, nos amarra minha alma, contra mim se reúne os fortes, sem tragação. Minha, ó Senhor, ó pecado meu Sem culpa minha Ele se apressa e veste Desperta, vem ao meu reconhecer E vê, tu, Senhor, eu, Zezé Eis o teu de Israel Desperta, pois, e vem ele Encontro a todas as nações Amém? Só tem, amém? Irmão, quer me avisar? Queria dedicar esta palavra, né? Que o Senhor cada dia Vai fortalecer o coração Em cada hora nesta noite, amém? Nas horas não é convertida, não Nas horas é boa, né? A glória é dEis, né? Eu posso ter o relógio? Eu acho que dá certo É verdade É verdade É a hora que eu controlo, né? É aquele Pode, desce, desce, desce É a hora também, amém? Dito o Senhor, eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a vida Ficaram aqui nesta noite, né? Ficaram que nos visita Que o Senhor possa estar abençoando Posso estar falecendo Aqui não é outro lugar Se não for a casa do Senhor Nós estamos refugiando a força Quando nós chegamos aqui Chegamos aqui Eu confesso para os irmãos que Eu vim até falando do cara As irmãs, as irmãs, as irmãs, a irmã Maria Queriam estar, só pela misericórdia Mas quando a gente chega aqui e coloca tanto Espeço aqui, né? Adora, né? Se liga ao Senhor, apoia o Senhor Nesses inévitas, o sábado está indo embora Diz a bem, né? Estrela de hoje foi o comércio A glória a Deus, né? A festa está aí, né? O evento Da manhã, né? Eu creio que ele já tem um despecilho O pedimento mais elevado Mas ele cai, né? Porque quando o Senhor está na frente Deus abre as correntes Deus quebra as correntes Deus quebra os lugares As barreiras, né? E hoje foi o momento De ser nós aqui na correria Eu vou nadar De ter as coisas Mas Deus é fiel, né? Mas graças a Deus Eu tenho dado escoça Tudo que me dá do certo Vai continuar dando Porque Ele é fiel, amém? E a gente já quer agradecer A vida da irmã Graça Da irmã Deus Daniel Seja bem-vindo Seja bem-vindo Mandou um abraço A vida do irmão Da irmã Deus Seja bem-vindo Valdicenho As portas estão sempre abertas A vida do Marquinhos Se de mais falta É uma cidade Obrigada Marquinhos Mais uma vez Se radicar Saúde Valdicenho Valdicenho Valdicenho